Aqui o vestido que você me pediu Ah tá, vou provar então Ó, eu separar essas peças pra você também Vai ficar ótimo no seu corpo Você prova e sai pra gente ver, tá? Tá bom, obrigada Vem cá também Menina, arrasou Que isso, tá lindo Tá top mesmo O que você achou? Ah, eu achei legal, ficou bom, né? Bom não, ficou ótimo Caiu muito bem em você Agora prova as outras que eu te dei Porque hoje eu tô sentindo que você vai levar tudo É, seu número tá menor Esse não tinha o seu número Mas vai ficar muito bom em você, viu? Porque você é magrinha É, fica tranquila, seu corpo é bom Ajuda, sai aqui pra gente ver Tá, mas essa eu não gostei não Quê? Não gostou do quê? Tá linda Olha, eu acho que esse daí ficou melhor Até que o seu próprio número, tá? Nem acho, Bi Será? Só olhar no espelho, você tá maravilhosa Tá um bapho Vai levar também Pode provar a outra, pode Vai Arrasou! Coisa mais linda Vocês tão zoando, né? Zoando? Ficou super bem em você Olha, sem contar que essa calça é tendência Roma, Amsterdã, Leste Europeu Tóquio também, mas lá o pessoal é menor Só que vai chegar daqui uns meses aqui no Brasil com tudo E essa blusinha também, essa mistura de estampa, tá lindo Mas onde eu vou usar isso? Na balada Eu não vou pra balada No restaurante, no barzinho, na igreja, culto, missa, qualquer lugar Ah, não sei não Vai levar sim, você não vai se arrepender Prova outra, vai, vai Amei! Tatu! Tatu? Tá tudo! Você vai arrebentar com essas roupas Vai chamar muita atenção Te garanto Então tá, vou levar todas Já voltei embora com essa Arrasou Bapho Oi, miga Oi, Thalminha Que roupa é essa? Falaram que ficou legal E ia chamar atenção É, tá chamando bastante atenção mesmo O que você achou? Gostou? Ah, tá bonito, tá legal Vem, vem, entra Tchau